Em meio ao conflito que atingiu o Iraque desde o início do mês, um vilarejo histórico foi declarado patrimônio da humanidade. A pequena cidade de Erbil, no coração do Kurdistão, entrou para a lista da Unesco. Conheça agora os outros quatro locais escolhidos como patrimônio em uma reunião da Unesco nesse fim de semana no Catar. Um dos destaques da lista está na França. A caverna de Chauvet, uma imensa gruta a 25 metros de profundidade, contém as pinturas rupestres mais antigas e conhecidas até hoje. O local ficou fechado por 23 mil anos por causa de deslizamentos de terra, mas foi redescoberto em 1994 por 13 espeliólogos. São mais de mil desenhos feitos há cerca de 36 mil anos durante o período paleolítico, uma verdadeira galeria de arte pré-histórica. Um patrimônio japonês está na província de Guma, nos arredores de Tóquio. A histórica fábrica de seda de Tomioca foi construída em 1872 e tornou-se a primeira estatal japonesa. Teve importância fundamental para a modernização da indústria nipônica e, a partir de agora, deve ser preservada. A Unesco incluiu ainda uma outra fábrica, dessa vez na Holanda. A Van Nelle foi construída na década de 1920, diante de um dos canais da cidade de Roterdã. Feito de ferro e vidros, o edifício é considerado um dos exemplos da arquitetura industrial do século XX, permitindo que a luz do dia seja aproveitada ao máximo e com espaços internos adaptados para melhorar as condições de trabalho. Para fechar a lista, um sítio sul-americano. O Caminho Inca, rota milenar na Cordilheira dos Andes, que atravessa seis países. Conhecida como Capacnã, essa rede de estradas tem cerca de 30 mil quilômetros e é considerada uma façanha da engenharia. Argentina, Bolívia, Chile, Equador, Colômbia e Peru, os países que recebem o trajeto, apresentaram a candidatura conjunta à Unesco e se comprometeram a unir esforços para restaurar e preservar esse patrimônio da civilização inca.